Bom dia, Silmar Cesar Miller. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Quem tem que chorar é nós, hein, Tavio, depois dessa, né? Ai, 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 né? Porque há muito que decisões da justiça vêm sendo questionadas pela sociedade civil, dizendo, como é que pode isso? Soltam o cara que não sei o quê, depois mandam prender o cara, depois que o cara já está fora do país. Não sei o quê, não sei o quê. Decisão para tal caso foi assim e decisão para tal caso é assim. A sociedade civil já vem comentando isso há muito tempo e agora está nas mãos do COAF e da Polícia Federal. Quem tem que chorar somos nós, Silmar. Gravíssimo, hein? Gravíssimo. Sem dúvida nenhuma. E triste, né? Triste. Vamos lá, Tavio. Dá uma conferida aqui dos nossos indicadores antes que fiquem desatualizados. Vamos lá, dólar subindo nesta final de manhã, final de manhã de sexta-feira, 0,9%. R$ 5,64. O pessoal está muito desconfiado ainda com as contas públicas aqui. O dólar volta a subir de forma acentuada. R$ 5,64 não é pouca coisa. Bovespa caindo também pela mesma razão. Queda de 0,7%. Lá fora cai o petróleo, 1,1%. Subiu muito ontem. Agora está R$ 78,50 o barril. Mercado de grãos, as commodities aqui, mercado de grãos, na expectativa da divulgação agora à tarde do novo levantamento mensal daquele do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o SA, que é o Ministério da Agricultura deles, que pode trazer alterações aqui nas estimativas da produção agrícola americana e mundial. Relatório completo sobre a agricultura do mundo sempre impacta nos mercados. Expectativa que haja cortes na estimativas de produção e estoques de soja e milho nos Estados Unidos. safra que tem em andamento nesse momento, se caminhando para o final de colheita, possivelmente a produção não vai atingir aquilo que tinha sido previsto anteriormente. Essa é a expectativa, pelo menos, para a divulgação desses números que saem agora no início da tarde. Por conta disso, soja e milho estão subindo em Chicago nesse final de manhã de sexta-feira. Soja mais 0,6%. Milho sobe 0,3%. Trigo também com alta de 0,3%. Na bolsa de Nova York sobe o açúcar, 0,8%. O suco de laranja também com alta, 1,4%. O cacau também volta a subir, o mercado que segue muito aquecido. O cacau subindo 3,1%. Na contramão, o café, que subiu bem nos últimos três dias, caindo hoje. O pessoal aproveitando para vender um pouco. Arábica caindo 1,3%. Café robusto em Londres, que é a equivalência para o nosso Conilon aqui. Queda de 1 ponto percentual. E o boi gordo, o mercado que subiu na B3, que ontem subiu muito, hoje também. Dia do vendedor, o pessoal vendendo pouco. O boi está caindo 0,1% na bolsa de São Paulo, B3. Mas o mercado físico segue em alta. Estou vendo altas aqui em praticamente todas as praças. Preço já tentando subir acima dos R$ 300,00 na rouba. Está vindo? Outras notícias. A Organização Mundial do Comércio revisou para cima as previsões de crescimento do comércio global para este ano, com uma projeção de aumento de 2,7%. O número anterior era de 2,6%. A OMC já prevê aceleração ainda maior para o ano que vem, com crescimento de até 3%. E isso é claro se os conflitos no Oriente Médio forem contidos. A diretoria-geral da OMC alertou que, apesar da recuperação do comércio global neste ano, uma possível escalada dos conflitos pode atrapalhar a trajetória positiva. Bom, está na mão dos conflitos aí de outros fatores, né, Silmar? Por enquanto, é uma previsão. É factível, né? Uma regra de coisa de 2,8% para 3%. O comércio mundial devia estar crescendo acima de 5%, como foi no passado recente, antes de toda a sucessão de conflitos. Então, ainda existe muita dúvida quanto à possibilidade de alguma recuperação, seja qual for, para o ano que vem. Bem, eu citaria aqui três ou quatro fatores que são duvidosos ainda nessa expectativa. Primeiro, a continuidade da guerra Ucrânia e Rússia. Isso paralisou bastante o comércio entre essa região e o resto do mundo, praticamente em relação à Europa, ou seja, o russo não consegue exportar para a Europa. Por outro lado, o comércio russo ficou muito concentrado em poucos países, por conta de sanções aplicadas por vários países do Ocidente, inclusive os Estados Unidos, contra o comércio da Rússia. por conta da guerra. Segundo a guerra no Oriente Médio, que é outro grande ponto de interrogação, muito do comércio mundial está sendo desviado dessa região. Eu citaria só um exemplo aqui que a gente conhece de perto, que é o café do Vietnã, que entrava na Europa pela rota do Mar Vermelho, está sendo desviado para outras rotas, no fim, prejudicou muito o comércio do Vietnã com a Europa, e isso acontece com outros países e com outras mercadorias também. Um outro ponto é a dificuldade da China a sair do buraco, ou seja, a economia chinesa está andando muito devagar. Isso reduz também o comércio da China com outros países, tanto de importações como de exportações, por conta dessa queda no PIB chinês. E, por outro lado, talvez o principal está vindo com relação ao futuro próximo aqui, são as eleições dos Estados Unidos. Ninguém sabe quem vai ganhar essa eleição, e existe essa possibilidade que se Donald Trump vencer as eleições, vai paralisar mais ainda o comércio global, especialmente dos Estados Unidos e China. Ele promete sanções severas contra a importação de produtos chineses, e a China vai ser tremendamente afetada, porque o principal mercado da China é exatamente os Estados Unidos. Então, em suma, são os dois principais gigantes da economia global aqui, guerreando comercialmente, e isso vai se intensificar com a vitória de Trump, e, consequentemente, vai dar uma boa parada aqui no crescimento do comércio global, por conta da disputa entre esses dois países. Ou seja, a China vai exportar menos, os Estados Unidos querem aumentar a sua produção interna, vai depender cada vez menos de importações, seja de onde for, essa é a política de Trump. E isso, claro, afeta o comércio global em termos de perspectiva de crescimento para o ano que vem, também. E essa importante eleição dos Estados Unidos, o resultado disso é um ponto de interrogação. Nós tínhamos o Trump numa disparada geral, enquanto o Biden era o candidato, com a retirada do Biden e a entrada da vice, a Kamala Harris, pelos democratas, os democratas começaram um trabalho de marketing, violento, dizendo, não, fulano de tal apoia, não, ciclano de tal apoia, não, aqui, não, agora... Mas não está assim fácil, 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 não. O negócio lá está muito dividido, né? Exatamente, e o mais ridículo de tudo, né, é o pessoal do Donald Trump botando a culpa dos furacões lá no candidato, na candidata do governo, se ela pudesse manejar os fenômenos climáticos. É cômico lá esse negócio. Donald Trump, na presidência dos Estados Unidos, vou te contar, seria um desastre, né? Olha, eu não sei, mas com algumas notícias no mundo de hoje, eu fico meio... Será que ela tem o telefone do cara que gera os ciclones? Porque as duas manchetes de hoje que eu dei na internet são preocupantes. No UOL, aquela de que o COAF vê indícios de... E a Polícia Federal investiga de decisões vendidas por segundo escalão lá do Supremo, isso é gravíssimo. Eu gosto do Arco da Velha. No Rio de Janeiro, pessoas transplantadas foram diagnosticadas com HIV. O que é isso? Antigamente, quando surgiu a AIDS, tudo bem. Eu conheci pessoas até que contraíram HIV e depois faleceram, porque receberam um transplante de sangue que ninguém sabia o que era. Depois é que foi se constatar. Mas a partir daí, o sistema de doação de sangue e análise é super seguro. Como é que um laboratório pode falhar desse jeito e receber sangue de pessoa contaminada? Eu estou... É um caso inédito isso aí, né? É um negócio impressionante. A secretária de saúde do Rio de Janeiro disse que não ocorrerão mais casos. Mas para onde foi esse sangue? Banco de sangue troca plasma. Troca, envia para outro lugar quando precisa. Meu Deus do céu, que notícia de sexta-feira. As duas, as duas. Bom, vamos lá. A dependência do transporte rodoviário de grãos cai no Brasil. O transporte rodoviário ainda é o principal meio de escoamento da safra de grãos no Brasil, respondendo por mais de 65% do total movimentado, apesar de uma queda registrada entre 2010 e 2023, aponta um estudo realizado pelo Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial da Universidade de São Paulo, em parceria com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, a participação das rodovias no transporte de milho recuou de 84% para 76% no período analisado. Para a soja, a redução foi de 75% para 69%. Em contrapartida, houve um aumento no uso de ferrovias e hidrovias, refletindo uma gradual diversificação na matriz de transporte de grãos do país. O estudo revela que o transporte ferroviário de milho subiu de 15% para 17%, enquanto o fluvial saltou de 1% para 8%. No caso da soja, as ferrovias passaram de 20% para 22% de participação e as hidrovias de 5% para 9%. De acordo com a pesquisa, essas alterações nas participações modais refletem não apenas o investimento em infraestrutura, mas também as mudanças nas dinâmicas de produção e exportação de grãos no Brasil. É, Silmar, demorou, mas parece que começa a acontecer alguma coisa racional e lógica no transporte de cargas pelo Brasil. Sabe que ontem eu estava entrevistando uma pessoa de uma grande empresa de celulose, a maior empresa de celulose do mundo, e tem algumas plantas no Brasil, uma delas ali em Lençóis Paulista. E eu estava conversando ontem e eles transportam a celulose. E eu até falei, mas não é perigoso, não é contaminante? Ele falou, não, não, porque a gente exporta na forma de como se fosse papel. E as carretas saem daqui e vão até Pederneiras. De Lençóis a Pederneiras dá uns 50, 60 quilômetros, eu acredito. Porque em Pederneiras passa a linha ferra, a Paulista, e lá é colocado tudo no trem e vai de trem até Santos para depois serem marcados. Enfim, e precisa explorar mais ainda a ferrovia e principalmente a hidrovia, que essa é muito pouco utilizada no Brasil. Tavim, melhorou um pouco, está muito grande a dependência do transporte rodoviário. O transporte rodoviário deve ser para curtas distâncias. Curtas num país continental com o Brasil, pode ser 500 quilômetros, mas 1.000, 2.000 quilômetros, como acontece ainda, isso não faz sentido. É um transporte muito caro, perigoso também, as nossas estradas são muito ruins. E isso cria uma dependência muito grande de custo de frete para a renda do produtor brasileiro. Paga muito caro, se gasta muito caro o frete do transporte dessa mercadoria, o transporte rodoviário é o mais caro que existe, isso acaba resultando em menor renda do produtor, que cai no bolso dele. O preço da soja, por exemplo, transportado para o caminhão, tem um desconto grande de frete, quem paga a conta é o produtor. Então, melhorou um pouquinho, mas está muito ruim ainda, está muito longe do ideal. Os nossos concorrentes, por exemplo, só para dar um exemplo aqui dos Estados Unidos e da Argentina, o grosso do transporte de mercadorias, especialmente de produtos agrícolas, é o caso da soja, do milho, produtos que a gente concorre com eles, é o transporte aquaviário, ou seja, fluvial. Vai para o rio Mississippi, Missouri, que atravessa os Estados Unidos, vai desde o norte dos Estados Unidos, lá no coração da produção de soja e milho, até o porto New Orleans, lá no sul. Ou seja, é o transporte mais barato que existe, é por água. E depois vem trem, trem aos montes dos Estados Unidos, para tudo que é lado. Também na Argentina, a mesma situação. Tem todo aquele transporte fival que sai lá do rio Paraná, que entra no rio da Prata e cai direto no mar. Isso diretamente do coração da produção agrícola argentina, tanto de soja quanto de milho. E a Argentina também tem um excelente sistema de transporte ferroviário, muito mais antigo do Brasil, investindo muito mais em ferrovia do que o Brasil, que abandonou o investimento em ferrovia, começou a investir em estrada lá na época do regime militar. Um desastre. É o transporte mais caro que existe. Então, melhorou muito pouco. A expectativa agora é que realmente, com os investimentos que estão sendo feitos em novas ferrovias, tem todo esse grande projeto da ferrogrão, que ficou três anos parado na mão do ministro do Supremo, infelizmente, mas parece que vai voltar a andar. Tudo isso pode dar uma melhorada. O transporte fluvial também. O Brasil tem muitos rios de utilizar melhor o transporte fluvial. Está melhorando também, mas está longe do ideal ainda também. Precisa correr com isso, porque esse é onde o agricultor brasileiro mais perde dinheiro, é no transporte. É, e é bom correr e correr bem, né? Porque a máquina de exportação brasileira do agronegócio não para. O Brasil deve exportar 4 milhões de toneladas de soja e 5,68 milhões de toneladas de milho agora, em outubro. Se confirmado, o volume de 4 milhões de toneladas de soja exportado neste mês representará uma queda de mais de 7% em relação ao outubro do ano passado. Já no caso do milho ficar em 5,68 milhões de toneladas, a redução será de 35%, também se comparado com o mesmo período do ano passado. As projeções são da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC. É, diminuiu, já era previsto, a gente já tem comentado isso em função de alguns fatores, mas ainda é muita soja e muito milho, né, Silma? Por isso que tem que melhorar o modal de transporte aí rapidinho. Bom, soja está no final já, estamos entre safra, é normal uma queda agora, até porque a safra descendo é menor, né? Então, já era esperada essa queda em relação ao ano passado, que temos uma safra em uma exportação recorde aqui no Brasil. Agora, a mídia está preocupante também, porque o Brasil devia estar exportando muito mais nesse período, esse é o grosso do período da exportação de mídia brasileira, devia estar exportando 6, 7 milhões de toneladas, e aí está bem abaixo disso a expectativa, aliás, não foi, já foi assim no mês passado, tende a ser assim novamente em outubro. O que está acontecendo isso? Bom, primeiro porque a concorrência aumentou, né? No ano passado, nós tínhamos aí uma safra menor nos Estados Unidos, ou seja, a concorrência, o nosso principal concorrente era menor. A Argentina teve uma quebra de safra no ano passado por conta de clima, tinha pouco milho para exportar, então houve uma concentração muito grande na busca do milho brasileiro. Então, o Brasil nadou de braçada no ano passado, nessa época, com suas exportações de milho. Esse ano está muito ruim, está muito devagar, porque a concorrência voltou a aumentar e é grande. Os Estados Unidos estão colhendo uma excelente safra exatamente nesse momento, e a Argentina recuperou sua produção, também está bombando com as suas vendas no mercado internacional. Então, concorrência maior, e o Brasil saiu perdendo com isso, até por conta dessa logística nossa, que é muito cara, né, também? Sem dúvida alguma, sem dúvida. Bom, Silmar, vamos rir um pouquinho, vai, porque hoje é sexta-feira, é muito sério, sexta-feira tem que relaxar um pouquinho. Um pouquinho antes de eu entrar no ar, aí tem o nosso amigo Sidney Maskell, tem o DBO na TV lá, a repetição, e sempre no final, lá, ele lê um versinho dele lá, e ele oferece o livro de versinhos dele. Olha, olha, eu tenho aqui o meu livro de versinhos, que é muito bonitinho, e você pode comprar se você ligar no meu celular e tal. Aí eu fiquei brincando aqui com o pessoal, falei, eu vou vender o meu molho de tomate também, porque eu faço molho de tomate. Aí eu vou fazer um versinho imitando o Sidão, eu vou fazer assim, ó. O Tavinho, mais conhecido em Marília como Sesquinho, tem um molho de tomatinho que ele faz, que é deliciosinho. Se você quiser o molho de tomatinho do Tavinho, liga pro celular. Você também devendo esse molho, aí. Ficou de mandar aqui, uma almoça, pelo menos, né? Eu vou te mandar um congelado. A hora que for alguém pra Porto Alegre, aí eu te mando. Pode deixar, fica sossegado. Até engasguei aqui, ó. Tchau, Silmar. Tchau, Silmar. Tô divulgando o agronegócio, tô fazendo um molho de tomate, gente. Tô divulgando o agronegócio. Ah, sem conservante, sem nada. O molho é 100%. É o molhinho de tomatinho do Tavinho, que é conhecido em Marília como Sesquinho, o filho do seu Sescão. Tchau, Silmar. Tchau, Tavinho. Boa fim de semana. Você também. Você também. Abraço.